Porque é justamente aí que quando pega esse gancho do Mundial do Diogo, a gente estava falando off aqui, se não tinha chegado ainda, isso sendo revelado, posso revelar? Posso falar, foda-se. Posso? Porque isso nunca foi revelado antes. O Absolute falou o que eu poderia falar aqui, que foi o seguinte, em 2017, fomos para o Mundial. Fomos para o Mundial lá na China, o Han, a porta de entrada do Mundial, e a porta de entrada de outra desgraça que está acontecendo hoje no mundo. E a gente estava lá de boas. E eles estavam treinando, e aí os casters pediram para ter acesso ao treino, para acompanhar, para ver como é que estava ralando. A gente chegou lá, todos os casters que tinham ido, sentamos, começamos a assistir o treino. Daqui a pouco, meu irmão... Começou. Começou o salseiro. Começou o salseiro, começou a putaria. Os caras começaram a se xingar. E baixaria, a gente foi tipo, eita porra, eita porra. E os caras, não, porque não sei o que? E por isso que eu perguntei dessa questão de se você achava que você era difícil. Porque eu lembro que nessa treta, você foi um dos caras que mais estava tipo, porra, não sei o que lá. Então, tipo assim, o Mundial deixou o clima mais quente para vocês ali, aquilo já era um clima que vocês tinham, porque eu lembro que depois que vocês tretaram, vocês também voltaram. Sabe, parecia que era uma coisa comum para aquela T1, tretar brutal e depois de baixar. Não, mano, eu acho que um bagulho que a gente tinha muito bem é que a gente conseguia todo mundo se cobrar muito. E, mano, daqui meia hora, acabou, tá ligado? Tipo, não tinha mais receio com ninguém, não tinha mais intriguinha, tá ligado? Então, tipo, da mesma forma que era pesado o clima, quando a gente tretava, a gente conseguia resetar isso rápido, tá ligado? Então, acho que era um ponto positivo que a gente tinha. Porque a gente, acho que para não passar a visão errada, é o que aconteceu. No outro dia, eles foram treinar de novo, só que eles proibiram os castes de item. Só que eu era amigo dos caras. Aí o Neck chegou para mim por medeio e falou, você pode vir. Aí eu fui, tá ligado? Exclusivo. Exclusivo, exclusivaço. Aí eu fui e os caras, quebraram o pau de novo, tá ligado? Ah, eles já sabiam que o clima ia esquentar novamente. Claro, quebraram o pau e eu fiquei tipo, caralho. Aí eu lembro que eu fui até para a varanda com o Neck na época, e aí eu estava tipo assim, velho, os caras vão se matar. Ele falou, não, pô, relaxa aqui, depois a gente conversa, não sei o quê. Aí eu, nesse dia, não lembro o porquê, mas eu dei até um discurso motivacional para os caras. Eu falei, posso pegar? Você? Você? Eu? É. Eu não falei? Eu digo assim, posso pegar a palavra aqui? O Neck me deixou para falar. Eu falei, por quê? Não sei o quê. Não sei o quê. É um negócio maior discurso de anime, pô.